Agora é hora de acelerar o carro na pista do aeroporto, que está fechado. São dois KMs, onde tem slalom e uma chinquenezinha. E a meta é bater 180 km por hora na reta. Será que a gente vai conseguir? Vem comigo! Só pra você entender, lá na frente vai ter dois cones do lado direito. Certo, lá é a frenagem. Não é bem frenagem, lá começa a desaceleração. Certo. Porque nós vamos ter o retorno pra esquerda. Bacana? Beleza. Pau de control e pão no gato. Tem a impressão, o Mio ou o hatch tem mais pegada que o sedã? Tem um pouquinho mais pesado, né? O sedã tem 30 aqui, os armários já estavam vendo. Pode ser. Porém a motoração é a mesma. Sim. 155. Vai bater o 160. 160 entregue. Os dois cones começam a segurar. Muito bem. Ó, então lembrando, essa não é a reta principal, pessoal. Uma brincadeirinha pra aquecer os motores. Do novo HB20. Do novo HB20. 160 é uma velocidade, né? Ali deu o quê? Ali deu um quilômetro? Um pouco menos. Deu um quilômetro. É, deu uns 800 metros. Agora temos sim um quilômetro. Aqui pode sair a? Tudo? Pode sair a de novo. Então bora. Aqui a gente já estava a 30 por hora, então... E a tomada. Quiserem manter do seu lado esquerdo. Aham. O que a gente vai fazer aqui? E aqui nós vamos testar os pedaços e vamos reduzir. Já? E depois do suco. Tudo escove. O que a gente vai segurando por aí também? Pode ser. Pode ser. Pode. E aqui o Guilherme Sálo. Ui, é errado. E a gente vai segurar aí. Isso é a senhora aqui, mas... Os controles acionando. A senhora mesmo, hein? Tem que baixar o novo. O piloto profissional ia fazer isso bem mais rápido, mas... É o primeiro teste na pista, então eu também estou me acostumando, mas a gente vê que o HB20 é bem firme. Brincadeira saudável, né? E agora sim, já começa a se melhorar, já sai assim. Ah, já pode sair já? Já, sai bem claro. 2km pra frente. É mesmo? E ele chega no 180? É mesmo 180, o nosso recorde é 184. Ah, acho que eu não vou conseguir. Vamos tentar? Bora, então. Vai para a esquerda. Certo. Eleitor de baixo. Aham. Já estamos em 162. Eu acho que dá, hein? Vamos embora. A meta é quebrar o recorde. 1. 2. 1. 3. Quase! Entregue o 180 nos 2km. Perfeito. Daniel, missão cumprida 183 por hora, tá bom? 3 entregue. Estou aprovado então. Ó. Copa HB20. Estou à disposição, viu? Só entrar em contato, Leandro Gameiro, Campo Grande MS. Show. Então, ó. Vocês viram aí. HB20 se comportando legal na pista. Um brinquedaço. Mesmo não sendo uma versão esportiva, mas o motor de entrega é demais. 720 cavalos, 17,5 de torque. Mesmo estando na pista fechada, o sistema da faixa, como eu não dei seta, funcionou perfeitamente. Muito legal. Até a próxima. Tchau.